Depois do acidente com duas adutoras que levavam água do Rio São Francisco para Aracaju, a companhia de saneamento de Sergipe construiu uma adutora emergencial para resolver o problema da falta de água. No dia 9 de maio, adutoras do São Francisco romperam e causaram a interrupção de 70% do abastecimento de água na Grande Aracaju. Cerca de um milhão de sergipanos sentiram o impacto da falta de água. Sem água é horrível mesmo, viu? Não podia tomar um banho e lavar a louça direito. A máquina ficou com a roupa mais de oito dias dentro da máquina, sem poder botar água. Segundo a companhia de saneamento de Sergipe, Adeso, a capacidade de abastecimento já foi restabelecida. E com essa captação que foi recuperada no Pochim 2, nós conseguimos uma vazão complementar o que a gente está perdendo hoje na adução da adutora de São Francisco. Com isso, a gente conseguiu a vazão necessária em 100% para todo Aracaju. E o sistema foi todo normalizado. A ponte que caiu, rompendo as adutoras, está bem ali. Fica entre os municípios de Laranjeiras e Maruim, na BR-101. Para resolver o problema, a companhia construiu uma adutora emergencial. A tubulação foi desviada para a ponte da duplicação, do outro lado da pista, que já estava quase pronta, mas ainda não foi liberada para o fluxo de veículo, o que permitiu ser utilizada. A tubulação atravessa o rio pela ponte e volta ao percurso original, do outro lado da margem. Mas como foi algo emergencial, já há projetos da mudança definitiva. Isso já está sendo tratado, os estudos, as alternativas, a viabilidade de aproveitamento das bases da ponte que caiu. Já estamos em contato também, através da Secretaria de Infraestrutura, de empresas para a remoção da ponte que caiu da tubulação, para que aí sim a gente possa iniciar os trabalhos que a gente pretende concluir dentro de 180 dias. A água voltou e a alegria dos moradores da região também. Tem muito valor a água. É muito importante para a gente.